Quem esteve frente a frente com Sérgio Moro hoje, foi por videoconferência, mas também vale. Renan Calheiros, como testemunha de Jorge Luz. Ele teve de ouvir isso de Sérgio Moro. Eu vou advertir V. Exª apenas porque assim dispõe a lei. Se V. Exª faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Como existem alguns inquéritos investigando o conduto de V. Exª no Supremo Tribunal Federal, se for feita alguma pergunta que V. Exª entenda que pode prejudicar a sua defesa nesses inquéritos, V. Exª tem o direito de não respondê-la, certo? Perfeito. Bom, durou 11 minutos o interrogatório e tudo girou em torno de um encontro que Renan Calheiros teve com Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa, os dois da Petrobras. Vamos ouvir. Nessas oportunidades que o senhor esteve com eles, o senhor tinha mais alguém nesse encontro? Eu recebi uma vez, levado pelo deputado Aníbal Gomes, eu estava na minha residência, em um encontro com o senador Romero Juca e com o deputado Henrique Eduardo Alves, ambos chegaram sem que o encontro tivesse sido marcado. E depois tive mais uma ou duas vezes. O próprio Paulo Roberto Costa lembrou no depoimento, outro dia compulsando vi, que nas vezes em que esteve comigo, geralmente eu estava recebendo pessoas e as conversas foram conversas com muita gente. que era comum, frequente. Entendi. Mas o senhor já os recebeu separado? Separado? Quem? O senhor Paulo Roberto e o senhor Nestor Cerveró? Ou sempre reunidos? Não, eu nunca os recebi marcando previamente. Eu os recebi levado por alguém, uma vez na minha residência e uma outra vez no gabinete, mas sempre levado por alguém, eu estava sempre com alguém, recebendo, conversando. E esses alguém, entre esses alguém, estava Henrique Eduardo Alves, que aliás teve seu habeas corpus negado hoje pelo TRF da 5ª região, continua preso em Natal. O que é que Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró queriam de Renan Calheiros? Apoio para permanecer na Petrobras. O senhor lembra se eles pediram apoio ao senhor para permanecer no cargo de diretor da Petrobras? Para permanecer, exatamente não. Nesta vez em que esteve na minha casa, acompanhado do deputado Aníbal Gomes, eu estava reunido com o senador Romero e com o deputado Henrique Eduardo Alves, ele pediram apoio para uma outra diretoria, que ele queria ser promovido. Mas na oportunidade nós dissemos que não era possível, porque nós não tratávamos desse tipo de indicação para a Petrobras. E ele tinha sido indicado pelo PP, que é o partido que faz oposição a gente alagoso. Bom, e aí você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a defesa da família Luz. Aí vem. O senhor sabe o motivo pelo qual o senhor Nestor Severo afirma que precisaria do seu apoio e que teria efetuado um pagamento através do senhor Jorge Luz para conseguir o seu apoio para manutenção ou indicação para um novo cargo na Petrobras? Eu acho isso uma fantasia. Como poderia ter acontecido isso se efetivamente nós não havíamos conversado sobre tal assunto e jamais conversaríamos? Entendi. O senhor também... E é para terminar, senador. O senhor também não sabe o motivo, a razão pelo qual dizem que o senhor deputado Aníbal Gomes representa o senhor em determinados assuntos. Não, isso foi dito pelo doutor Paulo Roberto na sua delação. Mas essa investigação já foi arquivada exatamente porque no mesmo depoimento o Paulo Roberto Costa disse que nunca havia checado comigo se o deputado Aníbal falava mesmo ou não em meu nome. E isso ensejou por pedido da própria procuradoria o arquivamento da própria investigação. Bom, está aí o depoimento de Renan Calheiros a Sérgio Moro como testemunha de Jorge Luz. Ele simplesmente disse que é fantasia que tenha recebido dinheiro para manter Nestor Cerverona Petrobras. Esses e outros vídeos você vê no nosso canal youtube.com.br O Antagonista.